E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou aqui hoje para falar sobre um produto top que eu usei, que é a escova vegana Amazon Therapy, compactação orgânica. Eu recebi ela do site www.progressivoorganica.com.br É um dos maiores portais de venda de escova vegana orgânica que tem aí na internet e eles têm o Instagram também, vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo. E meu, eu peguei um cabelo com a raiz enorme para poder gravar um vídeo, para poder ver o resultado dela. Essa aqui é uma escova bem famosinha, estava pesquisando sobre ela, é uma escova bem famosa por alisar cabelos crespos e realmente o resultado dela é maravilhoso, vocês vão ver ali. Ela é composta pelo shampoo e pela máscara. E ela é uma escova de biotina, macadamia, ojom e argã. É uma escova vegana, ela não tem cheiro. Na verdade ela tem um cheiro muito gostoso, não tem cheiro forte nem nada e a aplicação dela também é muito de boa. A cliente não sente desconforto, não sente poçando, perigando o couro cabeludo que algumas escovas, mesmo sem formal, deixa. É uma escova muito de boa para fazer e meu tempo de pausa dela é muito pouco. Eu deixei aí nesse cabelo que é bem encaixado 30 minutos e analisou muito, analisou 100% do cabelo. A cliente gostou bastante do produto, então eu gravei tudo aí o processo para vocês. Ela é uma escova também que não tem efeito cumulativo, sabe? É tipo, você faz e o cabelo vai afinando cada vez que você faz. Não. Eu foquei muito na raiz porque a raiz estava maior, porém eu passei no cabelo todo e o cabelo continua, aquele cabelo com aspecto bem resistente. E muito bom, pessoal. Gostei demais dessa escova progressiva. Então, para comprar ela, eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo e bora para o cabelo. Então, pessoal, vou fazer aqui a Amazon Therapy nesse cabelo. É um cabelo que já está com a raiz enorme, então vai ser um cabelo bom para gravar e um cabelo que é mais difícil de alisar. A última vez que a cliente fez escova progressiva foi em dezembro de 2020. E como o cabelo dela é muito cacheado, vai ser um cabelo aí para vocês terem uma noção do poder de alisamento dessa escova. E eu vou começar aqui com a lavagem do cabelo. Vou mostrar tudo para vocês o passo a passo. Então, pessoal, eu lavei aqui com o shampoo anti-resíduos da escova. Lavei três vezes e na última vez eu deixo ela agir por cinco minutinhos. Então, já lavei aqui o cabelo. Agora eu vou secar ele 100% para começar a aplicação do produto. Só para mostrar aqui a consistência do produto. Ele é meio líquido. Então, eu acho que isso facilita a aplicação e, como eu já falei, é muito cheiroso. Vou dividir aqui o cabelo e vou começar a aplicação agora. Então, eu vou começar a aplicação do produto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto